Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí para vocês e a gente está no finalzinho de um dia de treino aqui no stand e eu quero passar para vocês um exercício que vai envolver saque, transição de alvo, cadência e principalmente consciência situacional e a minha inspiração aqui para esse vídeo é a prova de RI da galera do Clube GSI aqui de Brasília o RI é uma modalidade que eles criaram, uma modalidade nova que envolve cenários desconhecidos então você começa numa sala toda preta com um pano e há um apito do timer, o pano cai e você tem na sua frente um cenário para resolver aí com alvos de pontuação, com alvos de penalidade, então você tem que evitar as penalidades e resolver o cenário aí de uma forma desconhecida, isso também está popular no IDSC e esse exercício é justamente para isso para você interagir com seus alvos, o Jefferson ali atrás pintou nos alvos ali, quatro alvos, uma sequência de números que eu não sei, uma sequência aleatória e ao sinal do timer ali eu vou me virar, vou sacar e vou resolver os alvos com três disparos em cada alvo, por causa da regra do RI, e aí na sequência que ele criou, na sequência de números que ele criou ali, e no final eu vou terminar com aquele popper, só para ficar um pouquinho mais difícil dar um saborzinho, e vamos ver se eu consigo fazer tudo isso com 15 tiros meu óculos já está aqui, vou colocar meu abafador, vou fazer com a CZ P07 ao sinal do timer então, Jefferson por favor, a espera o último tiro, o popperzinho, teimoso, não queria cair não vamos lá então, pista fria, vamos ver como é que ficou os disparos o último tiro Último tiro O tempo então foi 9,70 16 disparos, porque aquele Popper demorou pra cair Alvo 1 2 Alphas e 1 Charlie Alvo 2 está lá atrás, alvo 3 Alfa, Charlie, Delta Alvo 4 1 Alfa, 2 Charles E o alvo 2, aqui dá pra ver 1 Alfa, 1 Charlie e E 1 Miss Aqui, errei um dos tiros aqui atrás No alvo mais longe, mas beleza Uma CZ, 40, tá dando um coice de mula Essa munição aqui, mas o que importa é que você Treine esse tipo de exercício Consciência institucional é muito importante, tanto Pra situação real de defesa Quanto pras competições, e você pode fazer Várias variações desse exercício aqui, uma delas Por exemplo, é você colocar cores diferentes Então você pode, por exemplo, pintar alguns números De branco, outros de preto E evitar os pretos, por exemplo Ou evitar os brancos E outra coisa também que você pode fazer É colocar os números E alternar as distâncias do alvo E aí você ignora os números E resolve do mais perto pro mais longe Enfim, a tua criatividade é o limite Dá pra fazer esse exercício de vários jeitos E o que importa mesmo é que você reaja Ao cenário, isso é muito importante Então um grande abraço aí pra galera do GSI Esse vídeo aí foi pra vocês Aqui foi o Thiago Almeida, Diário do Atirador E até a próxima